Olá meus amigos, tudo bem? Sim, hoje vamos aprender as coisas em português e inglês. E trazemos também dentro das nossas estrelas muitas surpresas. Eu espero que vocês gostem do nosso canal, se inscrevam e colocam likezinho. Beijinhos, abraços e compartilhem os nossos vídeos. Tchau! Amarelo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vermelho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto